Grilinho Lolo Sempre come pizza e passeia de triciclo Com todos seus amigos ele é divertido Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Cedo de manhã vai ver a Naná E desce um casaco pra eles esquentar Quando é de tarde ele vai pra lagoa Sentado entre as flores observa a lua Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Ao chegar a noite ele vai passear De carro a mini ele vai visitar Com pouco caracol passeiam de avião Enquanto eles voam eles cantam essa canção Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Grilinho Lolo Grilinho Lolo Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando, bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão, levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Dança até cair A festa já vai começar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando, bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão, levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Ninguém pode dormir A música está aqui Vamos todos celebrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando, bichinhos cantando Chegou a hora de dançar 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 Quadriz Calma Cintura cintura, 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 cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Borboletinha está na cozinha Prepara doces pra vizinha Pudim de mel e de limão Borboletinha cozinha então Muito bem! Borboletinha é cozinheira Com seu chapéu lá na cabeça Vai por aqui, vai por lá Os ingredientes estão prontos já Legal! Os convidados já vão chegando Com muita fome e presentes É lá, tris, oi! E sorri e convida É isso aí! Borboletinha achatou a mesa Para seus amigos Deu uma surpresa Pudim de mel e de limão Borboletinha 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 Cozinha então Bem demais! Tem um abelhão Que brinca comigo Ele vem no soninho Quando estou dormindo Vou até minha orelha E me diz mil coisas Eu quero uma surpresa Ele quer uma esposa Voe abelhão Voa e abelhão Lhão, 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 lhão Do amor Tom sozinho Abelhão, lhão, 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 lhão Do amor Voando sozinho Voando sozinho Voando em busca de um amor Tem um abelhão que brinca comigo Sempre está com ti, é muito divertido Vou até minha orelha e me diz mil coisas Eu quero um sorvete, ele quer uma esposa Vou em abelhão, lão, 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 lão Vou sozinho, abelhão, lão, 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 lão Ando sozinho, ando sozinho Ando em busca de um amor Há noites que durmo e outras não consigo Meu amigo, volta, já não sinto medo Vou até minha orelha e me diz mil coisas Quero uma surpresa, ele me dá uma rosa Voa e até lão, 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 lão do amor Quando sozinho até lão, 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 lão do amor Quando sozinho, quando sozinho Cante sozinho agora amor Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Assim começa esta canção, todos vão dançar Os bichinhos já estão prontos, vamos lá Eles vão ter que aprender, os passos vão fazer Todos juntos e unidos, vamos ver Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Os que podem vovoar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar E continua a canção com esse rock'n'roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso, não param de dançar No céu e na terra, eles vão brilhar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os bichinhos vão dançar E os bichinhos vão dançar Termina a canção, ouça o saxofone Os bichinhos já dançaram muito rock'n'roll E eles vão descansar, as filas vão carregar Para outra festa, onde possam dançar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os bichinhos podem voar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar A Fumiga Toto A Fumiga Toto Sobe pelas bolhas e anda no tobogã A Fumiga Toto A Fumiga Toto Com banho e bolsinhas De gostar é descansar A Fumiga Toto É muito distraída Bem desajeitada Sempre está caindo A Fumiga Toto Quando vai passear Ela se perde, ela não sabe voltar A Fumiga Toto A Fumiga Toto Sobe pelas bolhas e anda no tobogã A Fumiga Toto A Fumiga Toto Com banho e bolsinhas Depois vai descansar A Fumiga Toto Anda de bicicleta Com sua irmãzinha eles apostam corridas E com seu amigo o caracol Como uma banda Como uma banda de rock e roll A Fumiga Toto Sempre está contente Ela ri de tudo Até de seus tropeços Ela gosta do perfume Que tem o jasmin Mas se ela chega Vai coçar o seu nariz A Fumiga Toto A Fumiga Toto Sobe pelas bolhas E anda no tobogã A Fumiga Toto A Fumiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fumiga Toto Ela nunca tem pressa Não sabe de horários Muito cedo nunca chega E quando é de noite Lá no jardim Ela tira uma soneca Numa flor que viu ali A Fumiga Toto A Fumiga Toto Sobe pelas bolhas E anda no tobogã A Fumiga Toto A Fumiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar A Fumiga Toto A Fumiga Toto Sobe pelas bolhas E anda no tobogã A Fumiga Toto Com banho em bolsinhas Depois vai descansar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Aonde vão? Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Aonde vão? Quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Cantemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Cantemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Cantemos mais lento e logo vão chegar Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Chegaram os bichinhos de mão dada? Se chegaram, chegaram os bichinhos de mão dada? Sabemos aonde vão... Na outra noite adivinha o que aconteceu Eu estava triste e não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinho o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai grilo João, ai grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Eu tenho uma vizinha, seu nome é Joaquina É uma formiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada, levando a toda hora Com a comida na sua casa, é uma boa senhora Tem folhas e calinhos, pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela, me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 joa Joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sino é meu vizinho, um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma formiga Que só pensa o dia inteiro Em trabalhar Joa, 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 joa Rina Escuta, por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sigilo Você tem razão Sim, 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 sigilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda A ciranda de pipoca Agora vamos girando Com as mãos Dos ombros A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda Roda minha ciranda A ciranda de azeitonas Roda minha ciranda A ciranda de morango A ciranda de morango Agora vamos girando Com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Se não paramos logo Se não paramos logo Eu vou me cansar Roda minha ciranda A ciranda de marmelo Agora vamos girando Com as mãos Do tornozelo A ciranda enlouqueceu E não deixa de pular Quando eu caio no chão Poderei descansar O cara como faz barulho Quando passa Ele gosta do rock'n'roll E no verão E no verão Torna numa folha Quando ele tem calor O cara como faz bem devagarinho Levando sua casa sempre assim Fazendo desenhos com a barriga Deixando um caminho que brilha o sol O cara como faz barulho O cara como faz barulho O cara como faz barulho Se passeia pelo sol O cara como faz barulho E flores de cor Ao meio-dia Estica seu corpinho Logo continua O caracol O caracol Você acha na tarde Devagar Andou pela fazenda E já de noite Cumprimenta aos bichinhos Dá um beijo Com pijama pra dormir O caracol O caracol O caracol Se passeia pelo sol O caracol O caracol O caracol Se passeia pelo sol O caracol O caracol O caracol Se passeia pelo sol O caracol O caracol O caracol Se passeia pelo sol Se você tem vontade de bater palmas Se você tem vontade de bater palmas Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade, bata as palmas Se você tem vontade de espirrar Alate! Se você tem vontade de espirrar Alate! Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de espirrar Alate! Se você tem vontade de assustar Se você tem vontade de assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de assustar Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de fazer Se você tem vontade de fazer Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de fazer Se você tem vontade de rir Se você tem vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem vontade de cumprimentar Se você tem vontade de cumprimentar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de cumprimentar Se você tem vontade de cumprimentar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de descansar Essa música vai terminar Ela é mini A formiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é mini A formiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca Para cozinhar Ela prepara Ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar uma volta e sento no lugar Oi amigo Oi amigo Brinca comigo Te dou um sorriso E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Quem é, quem é, que vem me ver? Quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver? Quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver? Quem é, quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, mais um beijinho E dou um beijinho, mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver? Quem é, quem é, que vem me ver? Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisco um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho Faço um carinho Quero um abraço, mais um beijinho Quem é, quem é, que está De parabéns Quem é, que está De parabéns Aranha está feliz Ela quer se divertir Sim Fará uma festa no jardim Com todos seus amigos Que estão aborrechidos Agora eles vão rir Prepare uma surpresa Que eles vão gostar Que vão poder desfrutar Eles começam mexendo As patinhas ao compasso E não vão parar mais Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Aranha está contente Com os amigos Ela está Sim Mas a festa já vai terminar Cada um vai voltar Para o seu lar E bem cansados Vamos ficar Com os amigos Foi muito divertido Mas agora eles vão dormir Logo irão repetir A festa no jardim Porque ela ficou tão feliz Com a teia da aranha Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio E ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirrou Lá, lá, a mosca está com tosse Lá, lá, a mosca está com tosse Estava muito frio E ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio E ele não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar a luz para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Já sarou Lá lá a mosca Já sarou Lá lá a mosca Já sarou Ganhou um cachecão Que vai lhe dar muito calor Lá lá a mosca Já sarou O caracol Já sarou O caracol Já sarou Ganhou um chateuzinho Que vai lhe dar calor O caracol Já sarou O inverno frio Já chegou E os bichinhos Temos que nos agasalhar Com muita roupa Pra nos esquentar E preparar-nos Para brincar O caracol O caracol É... O caracol Já sarou